Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, tô no Extra. Denfal, gente, por R$ 26,99. Uma variedade bacaninha. Tem pouca, porém variada. Crisântemo. Gente, rosa do deserto. Estavam bem bonitas, poucas, mas bonitas. R$ 29,90. Gente, é Extra Santa Rosália Sorocaba. Olha, Amarilis R$ 14,99. Flores de Maio. Gente, tinha pouquinha coisa, porém o que tinha estava bacana. Ó, Flor de Maio. Olha essa que linda, gente. R$ 9,99. Tava meio puxadinho, né? Bromélias. R$ 19,99. Não, R$ 19,99. R$ 29,99. Ó, mais Denfal e Dendobrius. Olha os Dendobrius, que lindo, gente. R$ 29,99. É o preço. Olha esse Denfal, que graça. Dendobrius é esse preço aí, R$ 29,99. Por enquanto, né, gente? Depois, daqui a pouco, tem promoção, aí eles abaixam tudo. Gente, para tudo nessa Bromélia. Eu fiquei apaixonada. R$ 22,99. Ó, ela bem-vindo com flor lá dentro, ó. Muito linda. Uma espécie meio variegata, né? Olha essa fitônia, R$ 26,99. Aquela sete ervas. Aquele vasinho de sete ervas. Olha aí, ó. Echeveria. Aí, algumas ervas. Tinha pouca coisa, gente. Olha isso que gracinha, um tal de bambuzinho. R$ 12,99. Ó, mini fal, tava R$ 19,99. Essa, na verdade, não é a mini. É aquela micro fal, né? Aquela bem menorzinha. Ciclame, só tinha esses três. Rosinhas. Mini rosas, né? São lindas, né, gente? Nossa! R$ 19,90. Ó, uma rosa do deserto perdida aí. Eu sou apaixonada por essa planta, gente. Apaixonada. R$ 8,19. E agora, gente, tá na época desses pinheirinhos de Natal. Esse pequeno tava R$ 14,99. Ó, celósea. Mini antúrio, gente, tinha bastante. Além de ter nesse lugar, tinha em outro também. R$ 14,90. Um mais bromélias, R$ 20,99. E aquela outra aí, de novo, ó. Que eu fiquei apaixonada. Parece uma meia variegata, né? Gente, mais falenópsis, ó. Só tinham essa. Eu acho que a galera foi e comprou pra valer. Claro, ficou essa pintada, né? Que quem vai pagar R$ 79 numa coisa dessa? Ó, falenópsis. R$ 31,98. Olha que linda essa, gente, crisântemo. R$ 10,99. R$ 9,99 de várias cores num vaso só. Flor de Natal, R$ 4,95. Algumas falenópsis, ó. R$ 21,00. E a outra R$ 29,00. R$ 29,00 era um oncídio, tá, gente? Ó, esse aí, ó. Chuva de ouro. É lindo, né? Lindo demais. Denfall. Mais Denfall. Falenópsis. Ó, gente, viu? Igual aquela que eu comprei, só que a minha é mini. Ó, e uma única vanda, gente. 116. Só tinha essa vanda aí. É aqueles pinheirinhos de Natal, ó. Esse R$ 29,99. Tinha esse daí. Ai, no Rio eu ia começar a cultivar um desse. E quando eu vim, ficou lá. Ó. R$ 54,90 esse maiorzinho. E tem essa aí, ó. É maior, bem maior. R$ 74,00, gente. Violetas. Pouquíssimas também. Mais flor de Natal. Pessoal, eu acho que comprou pra valer aí, gente. Porque tá assim, tava tudo bonito. Olha essa hortência, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.